E a Câmara de Vereadores aqui da cidade de Imperatriz aprovou por 14 votos a 7 uma lei que autoriza o município a partir de agora a explorar os serviços de abastecimento de água e também esgotamento sanitário. Aqui ao meu lado está o vereador Zeziel Ribeiro que vai conversar com a gente e explicar então a partir da criação desta lei o município já está autorizado a explorar os serviços de abastecimento de água e também de esgoto sanitário? Sim, a partir da lei aprovada hoje na casa a lei 027-2021 em consonância com a legislação federal que trata de abastecimento de água e esgotamento sanitário o município está autorizado a fazer licitação para escolher uma empresa que possa fazer esse serviço Imperatriz. A ideia é que esse serviço que hoje é cobrado e feito pela CAEMA que vem de uma outra empresa e que faça esse mesmo trabalho e que esse trabalho chegue na periferia de Imperatriz. Evitando assim, por exemplo, Imperatriz só tem 30% de esgotamento sanitário aqui em frente mesmo a Câmara por exemplo não funciona, a elevatória está aqui quebrada. E falta de água falta em vários bairros da cidade, então a ideia da lei é melhorar esse abastecimento que foi a lei de origem do executivo que chegou a esta casa e foi aprovada hoje. Eu volto com você aí no estúdio.